Música Sabe os velhos ganchos que são pontos de ancoragem nas carrocerias de madeira? Não podem mais. Eles devem ser trocados por este outro. Quem insistir nos ganchos pode ser multado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a infração grave, 5 pontos na carteira de habilitação e 195 reais a menos no bolso. O motivo está relacionado com as cordas. Elas foram proibidas para amarrar carga. Agora só podem prender as lonas. Carga só com cintas correntes ou cabos de aço. É o que define a resolução 552 do CONTRAN, editada em 2015, com o objetivo de aumentar a segurança na amarração de cargas. A mesma resolução impedia a fixação de pontos de ancoragem direto na madeira e inviabilizava a fabricação das carrocerias de madeira. O que não aconteceu porque, em 2016, o CONTRAN emitiu nova resolução, a 588, exigindo chassi e travessas metálicas nas carrocerias de madeira. Atendendo a solicitação dos fabricantes de carroceria de madeira, semanas depois, mais uma resolução. A 631 que estabeleceu que as novas carrocerias de madeira deveriam ser construídas com madeira de alta densidade e resistência, além de ter fixadores metálicos de perfil U. Foi aí que surgiu o novo dispositivo de amarração no lugar dos ganchos. Ok, ele também está fixado na madeira como o antigo gancho, mas com diferenças. Na verdade, o antigo ganchinho era fixado por apenas um parafuso na vertical. O novo dispositivo, além de ele estar fixado a uma base que aumenta a sustentação, ele é fixado por três parafusos. Um na vertical e dois na horizontal. Aumenta na resistência. Segundo a Associação dos Fabricantes de Carroceria de Madeira, o laudo feito pela Universidade de São Paulo comprovou que, antes de romper, o novo dispositivo suporta uma carga muito mais elevada do que o velho gancho. Então é isso. Se você não quer ser multado, precisa procurar uma fábrica de carrocerias e instalar o novo dispositivo de ancoragem. Não vale fabricar por conta própria, porque o CONTRAN só aceita se for homologado, ou seja, precisa de um selo que é a garantia de que o dispositivo foi fabricado conforme as normas e que suporta a carga ferida no laudo. E isso, claro, tem um preço. Essa carroceria aqui tem quase 10 anos de uso, voltou agora para a fábrica para substituir os velhos ganchos de amarração pelo novo dispositivo de ancoragem, já preparado para receber as cintas. Cada gancho substituído pelo novo dispositivo custa R$ 30,00. São 16 de cada lado, 32 no total, R$ 960,00 de custo na substituição. Acontece que os ganchos quebraram as travessas aqui da carroceria e é preciso substituí-las também. Cada travessa custa R$ 200,00 e aí o custo, então, será bem mais alto. O fato é que o preço é bem menor do que o que seria se o CONTRAN tivesse exterminado com as carrocerias de madeira. Aí você teria que trocar por uma de ferro. A resolução é bastante criticada por muita gente nas redes sociais, mas é preciso modernizar sim. As cintas são mais práticas e resistentes do que as cordas, como a gente já comprovou em teste. Vamos voltar a falar sobre isso em outras reportagens. E que fique claro, o pé na estrada é a favor de segurança viária, mas entende que depende também de outros fatores. Alguns nas mãos do motorista, como atenção e prudência. E outros são de responsabilidade do poder público. Então, governo, CONTRAN, onde estão as estradas boas? Onde estão os pontos de apoio para o motorista descansar? Pois é, pedágio é caro, diz é alto, vem resolução aqui e ali. Tudo isso encarece o transporte. O governo, por meio do CONTRAN, cobra muito e entrega pouco. E diante dos casos e mais casos de corrupção, tem gente que duvide da lisura dessas medidas.